Quantas vezes uma mulher já ouviu que isso não era para ela, que é pesado demais, que ela não iria conseguir, que isso não é coisa de mulher. Mas a única coisa que uma mulher precisa ser é mulher. Não é à toa que as palavras coragem, garra, força e determinação são femininas. Exemplo disso é a rotina da soldado Caroline Albuquerque, que todo dia sai de sua casa para corajosamente enfrentar muitos desafios. E para quem disse que ela não iria conseguir, ela tem uma resposta. Mulher consegue sim. A PMGO sempre foi um sonho, um sonho que eu consegui realizar, um sonho que eu realizo todos os dias, exercendo as minhas atividades. Então, mulheres, não desistam dos seus sonhos, não duvidem da sua capacidade, não duvidem do seu valor, da sua força. Eu espero que neste dia a gente consiga refletir o nosso poder, o nosso poder enquanto seres individuais, o nosso poder na sociedade, e que nesse dia, durante esse processo de reflexão, a gente consiga se organizar e repensar a melhor forma de colocar isso em prática. A soldado Caroline é uma dessas mulheres que enxergaram a possibilidade e lutaram, assumindo a missão de um serviço que muitas vezes coloca a vida em risco. Mulheres que rompem fronteiras, conquistam seu espaço e vão além. Além do medo, além dos padrões, além dos limites, além dos preconceitos. Para quem diz que as mulheres são o sexo frágil, que mentira absurda. A força está com elas. A força está com todas as mulheres. Um feliz dia das mulheres para todas nós.